Nossa, e a gente que tem pai e vocês não tem? Caralho. É. I read you. Tô com um pai legal lá. Meu pai é o Corinthians. Tô com um pai legal lá. Saiu o patch novo, eu atualizei. Dead seguleta. Consertou todos os bugs que estavam no patch passado. Moleque, minha mãe veio a porra da live. Você vai ficar vendo o debochado da minha mãe? Por que? Seu pai, na frente do seu mãe. Mas era do meu pai. Ué, mas ela não é mais. Até que a morte nos separe. Moleque, será que meu pai tá com a Elisabete? Ah, que você não sabe onde é que ele foi mesmo. Não, ele morreu, porra. Ah, ele morreu? É desculpa. É, porra. Achei que tivesse metido o pé. Ah, aí a sua avisa a história. Ele te abandonou na maternidade. Eu acho que meter o pé é pior que morrer, mano. Não, meter o pé é por além vida. Meter o pé... Ah, achei que fosse sair. Não, meter o pé foi... Ih, sai fora, vou criar esse pé. O meu pode... Virou bandeira. Fazendo live? Virou o quê? Bandeira. Virou bandeira de saudade. Virou camisa. Virou faixa de testa. Liberdade, mano. Adilson. Constrangido. É pra mim, foi pra mim. Não, não tem constrangido não, filho. Eu tiro onda. Ah, meu pai já tentou me matar algumas vezes. Meu pai é foda porque morre, mano. É sério, mas depois eu velho também tentou me matar. Tem uma praia que é a Praia do Diabo. Só a Boa Cardia. Só uma pergunta assim, assim, não tô querendo... O que é que o seu pai vai votar? Não, o pai do Magal vai votar no Bolsonaro. O que é isso? Não, só fiz uma pergunta assim, não sei de nada. Não sei, claro que eu sei. Pô, para de falar do meu pai. Pô, cara, meu pai tentou tomar. Caralho, vai tomar no... Mas ele tentou, ele me levou na Praia do Diabo. Pô, lá é perigoso pra caralho. Eu falei assim, pega uma onda, filho. Foi pior. Ele subiu numa pedra. Ah, para o creme. E botou a internet. Ah, caralho, desenhou ele. Se joga, filha da... Essa é a história da próxima série do Netflix. Vamos ouvir, vamos ouvir. Pera aí. Meu pai... Depois do Jeff Damien... É Netflix? Meu pai... Agora tô curioso pra saber disso. Cara, ele me levou na pedra da Praia do Diabo, com esse nome bem sugestivo. E ele falou, pula, pula. Que isso, cara. Eu tô falando sério. E eu tinha, sei lá, sete anos de idade. E eu falei, tu vai pular depois? De bobo. Pior que a estratégia dele é genial. Porque se você morresse, ele fala assim, meu Deus, meu filho morreu, caiu. Meu filho é malucão. Pula, pula. Tadinho, mente. Ele me obedeceu. Malungo pra caralho, pulou. Ele pegou um... O cara começa... Você se afogando, ele começa a... Quem trouxe esse garoto? Quem trouxe esse garoto? Gente, sério, filho que nem conhece. Ele pegou uma barra de chocolate laca. Quer comer, filho? Não, pega. Jogou no mapa. Sabia que eu era doido em chocolate branco. Mas aí eu pulei. E eu fiquei, cara, muito tempo nas ondas assim, ó. Tomando caixote. Eu saí vivo ainda. Cara, ele me... Glúbi, glúbi, glúbi. Ele me salvou. Ele me salvou depois de uns 10 minutos, sei lá. Caralho. Eu tomando caixote. Aí eu respirava. Eu falava, caralho, o que tá acontecendo? Ele foi lá e me salvou. Você ficou 10 minutos se afogando? Não, porque... Não, me afogando não, mas assim, lutando pra viver, tá ligado? 10 minutos. A galera começou a olhar. Ele teve que ir lá salvar. Mano, cronometro a 10 minutos. Imagina o Marão lutando pela vida, na água, por 10 minutos. Fazer ele lá assim, ó. Aí uma hora a galera juntou o pessoal e falou assim, é, vou ter que ir lá salvar. É, tá, pelo menos esse porra não vai morrer. Moleque burro. Mano, eu consegui 10 minutos e o cara morreu. Não morreu. Naquela época ainda que lutava pra viver aquela época. Que merda. E aí, depois de velho, eu tava trabalhando pra caralho e começou a doer muito minha coluna. Eu falei, pô, rapaz, minha coluna tá fodida, né? Tipo, eu tô... Aí ele, não, vem aqui pra residente que eu vou te dar um remédio pra coluna, beleza. Tomei, fiquei o dia inteiro tranquilo, realmente passou a dor na coluna. E aí eu vim pro Rio de Janeiro, fui beber com quibe. Aí tava bebendo com quibe, a história é verdade. Tava bebendo com quibe num bar. Aí... Não tinha bebido ainda. Fui pegar uma caipirinha de caju, que era muito boa, do Astor. Do Astor. Bar Astor. Fui tomar. Aí eu falei, pô, quibe, o meu pai deu um remédio pra coluna muito bom e tal. Aí eu quibe, qual que é, qual que é? Aí ele pegou o celular, foi ver, ele falou, Magal, não toma essa porra não. Falei, o que que foi? Cara, isso daí é um antidepressivo, tarja preta que ele te deu. Meu pai me deu uma tarja preta sem nem me falar. E eu ia tomar o bagulho e, tipo assim, já tinha tomado, quer dizer, eu não podia beber porque aumentava a potencialização de suicídio. Se você me tirar com álcool o bagulho, tá ligado? Porque mexe na sua cabeça, você bebe álcool, bagunça, você fica querendo pular da pedra. Tu fala que é melhor ter pai pra ele. Ele tentou me matar duas vezes. Vamos voltar pro Sonic ali. Vamos voltar pro Sonic. Bota a foto do Sonic ali. Pai, era só ter usado camisinha. Camisinha resolvia tudo isso. Era só jogar o mirandinho. Pai, aborto é só até os três meses, meu. Eu já tenho sete anos, pai. Ô, pai, agora, com todo respeito, é isso aí, né? Tipo assim, mas é isso. Se tivesse broxado, eu não tinha nascido, né? Hoje em dia tá o filho dele com 35 anos, com roupa de Naruto. Jogando vacilo lá. Com roupa de Naruto. E aí, aí? Falando de transar com o trem. E aí, pai? E ele tá onde? Quem venceu nessa história? Quem venceu? O médico ou o ninja? Claramente ninguém. O médico ou o ninja? Todo mundo perdeu nessa história. Tchau, tchau, tchau.